Encontrado o carro roubado que foi utilizado na fuga do suspeito de matar aquela jovem chamada Aline Queiroga. Foi aqui em Sorocaba. Detalhes ao vivo com a repórter Nicole Bonetti. Oi Nicole, bom dia. Oi Barazal, um bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o primeiro impacto regional. Desde a terça-feira em que Aline Queiroga foi morta por um homem que entrou no estabelecimento em que ela trabalhava, uma loja de tintas que fica no Vanelville, ele atirou contra ela e depois fugiu roubando o carro de um cliente que estava ali na loja. Nesse momento, a polícia procura, tanto pelo carro que foi roubado e que seria aí uma forma de encontrar esse homem, quanto a arma do crime que também não foi encontrada e o próprio autor desse crime que continua foragido. Tanto que na quarta-feira nós conversamos com a delegada que é responsável por esse caso, a titular da Delegacia de Defesa da Mulher e ela disse que até então o carro não havia se movimentado. Isso porque a polícia fica observando o sistema de monitoramento e junto com os radares inteligentes, se o carro passa por alguma avenida que possui esse sistema ou alguma rua que possui esse sistema, a polícia consegue então ir atrás dessa pessoa e dar a ordem de parada para conseguir identificar esse veículo. Mas até aquele momento, a polícia ainda não tinha encontrado esse veículo. Porém, nesse final de semana, esse veículo foi finalmente encontrado. Nós recebemos uma nota aí da comunicação da polícia que diz que foi na madrugada de ontem, desse domingo. A polícia estava então ali na Avenida Ipanema, em uma travessa da Avenida Ipanema que fica no bairro Novo Horizonte, zona norte de Sorocaba, quando observou esse veículo, que tinha as características do mesmo veículo, que foi roubado ali no dia em que o crime aconteceu. E então percebeu que um ocupante ia sair do carro e no momento que ia sair, viu que tinha uma viatura na rua e voltou rapidamente para dentro desse veículo e disparando o alarme desse veículo. A polícia estranhou aquele comportamento e foi até esse carro fazer a abordagem das pessoas que estavam nesse veículo. E era um casal, se tratava de um casal. A polícia então fez a revista ali do veículo inicialmente, não encontrou nada de ilícito e foi consultar a placa desse veículo quando descobriu que se tratava do mesmo carro que a polícia estava procurando, pois tinha sido o carro utilizado então por esse homem que matou a Aline na terça-feira. Eles perguntaram então aos policiais a esse caso, onde eles tinham conseguido aquele veículo e eles falaram que o veículo na verdade era de um colega que tinha emprestado a eles, mas que esse colega não seria o homem que a polícia estava procurando. Isso de acordo com o nome ali que eles informaram, a polícia percebeu que não se tratava da mesma pessoa. Mas esse casal disse que esse homem estaria com outros dois colegas, que seriam aí os responsáveis por esse veículo e então apontaram dois supostos locais em que esses homens poderiam estar. A polícia então, acreditando que poderia encontrar o autor do feminicídio de Aline, foi até esses locais, mas infelizmente não encontrou o homem que continua foragido. Já esse casal, ele foi encaminhado para a delegacia e eles permaneceram então à disposição da justiça depois do flagrante de receptação que foi feito sobre esse fato. Nós perguntamos inclusive para a delegada responsável se esse casal já passou por adiante de custódia, se eles foram liberados e também qual seria a verdadeira ligação desse casal com essa pessoa que teria emprestado esse veículo aí de acordo com eles, mas nós não recebemos resposta até o momento e continuamos aí tentando essas informações, Barazal. Em todo caso, a polícia agora continua em busca tanto desse homem que desde a terça-feira não foi mais visto quanto da arma do crime que também ainda não foi encontrada. Muito bem. É isso mesmo, Nicole, tudo isso que você falou, acrescentar, lembrando que esse veículo, né, ele foi furtado para ser utilizado na fuga do acusado ou do suspeito de ter matado a Aline. Era de um cliente da loja esse veículo que também foi furtado na hora. Agora, acrescentar nesse caso, né, Nicole, que história, né? Quer dizer, o carro que foi roubado no crime foi parar na mão ou nas mãos ou com dois, com um casal e aí a Aline, uma moça, né, muito bonita que acabou tendo a sua vida ceifada por um cara que, meu, não tem nem o que falar, né? Se você é ex-companheiro que vai e não aceita, aí a loja onde a moça trabalhava, que não aceita, que foi rompido o relacionamento, vai lá e mata a pessoa com dois tiros no peito. Isso é um absurdo. E o curioso dessa história, Aline, desculpa, Nicole, o curioso dessa história, Nicole, é que esse carro foi parar na mão de um casal. Pô, é tudo errado, né? Como é que você recebe um carro, não sabe de quem é e sai com o carro passeando por aí ou sei lá, fazendo o quê? Porque é uma coisa impressionante como as pessoas não... não sei se as pessoas não têm cabeça, Nicole. Se não têm cabeça, se você vai pegar um carro para você rodar por aí e não vai saber a origem do carro, a origem do veículo. Que absurdo essa história também, hein, Nicole? É, Brazal, inclusive a polícia disse, nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência, né, e a polícia colocou ali que esse casal já tinha passagem por roubo, o que também despertou ali uma desconfiança desses agentes durante essa abordagem, né? Primeiramente não tinha nada no carro, então a polícia falou, nossa, mas eles estão se comportando estranhamente por algum motivo, né? E o motivo, na verdade, era o porquê esse veículo estava com eles, né? Era um veículo procurado. Se essas pessoas sabiam para que esse veículo tinha sido usado, se tinham realmente uma ligação com esse homem que cometeu o crime, e isso a polícia vai investigar agora. Na verdade, é uma peça desse quebra-cabeça que é muito complexo e que aí gerou a comoção de muitas pessoas que continuam acompanhando esse caso e que querem justiça por Aline, principalmente a família dela, né, Brazal, que nós conversamos semana passada também, e que disse que quer esse homem preso, que quer esse homem aí à disposição da justiça para que se esclareça tudo e que eles possam também ficar um pouco mais tranquilos. Afinal, esse homem não foi encontrado ainda e essa família também continua se sentindo ameaçada depois desse crime horrível, né? É verdade. E uma outra coisa, está por aí, né? Ele está perto, né? Porque o carro foi encontrado perto, no caso em Sorocaba. Ah, tudo bem que o carro pudesse ter vindo de um outro lugar, claro, mas está perto. A relação dele com algumas pessoas, pessoas próximas aqui à nossa cidade. Então, assim, a gente espera que ele se apresente e se não se apresentar, a polícia vai pegar. Obrigado, Nicole. Estou vendo que você está aí em frente ao plantão policial, tem muito barulho aí na avenida, mas obrigado pelas suas informações, tá? Obrigado.